Cerca de 800 famílias que recebem o Bolsa Família em Lagedinho, na Bahia, poderão sacar o benefício no primeiro dia dos cronogramas de dezembro e janeiro, independentemente do número do cartão. O pagamento para essas famílias foi antecipado por causa do temporal que atingiu a cidade na última semana, causando destruição e mortes. Centenas de famílias estão desabrigadas. Para mais informações, basta ligar para a Central de Atendimento do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O número é o 0800 707 2003.